Tudo pronto para substituir a música? Assim que a reivindicação de áudio for substituída, atualizaremos as restrições de visualização ou geração de receita. Os usuários continuarão a ver a versão atual do seu vídeo até que as edições tenham sido processadas. Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Music & Soul e hoje você vai aprender a como tirar os copyrights, os direitos autorais dos seus vídeos, das suas lives, depois de postado lá no YouTube Studio. Então esse é um tutorial do YouTube Studio, uma ferramenta maravilhosa que permite que você altere totalmente o seu vídeo lá no gravado, ou seja, você não precisa baixar o seu vídeo para editar. Vou mostrar a minha tela agora, aliás, eu estou usando para fazer esse tutorial o OBS Studio. Eu deixarei aqui neste card uma playlist do OBS Studio para que você clique e assista depois que terminar de assistir a esse tutorial sobre como tirar direitos autorais dos seus vídeos já postados. Então eu mostraria a minha tela agora. Essa é a minha tela. Você entra no YouTube. Quando você já estiver logado, ou seja, sua foto ou o seu logo está aqui, você entra aqui no YouTube Studio, entra no conteúdo. Eu sei que aqui no Ao Vivo eu fiz uma live de propósito cheio de copyright. Eu deixo a live no não listado, ou então o meu vídeo no não listado, para que se me der algum problema eu consiga consertar depois. Então vou aqui no Ao Vivo que eu sei que está aqui, ó. Reivindicação de direitos autorais. Eu fiz essa live ontem, mas eu fiz já de propósito, eu já sabia que iria me dar esse copyright, porque eu queria mostrar para você como tirar. Então você passa o mouse aqui em cima na reivindicação e põe aqui ver detalhes, e ele vai te abrir essa página aqui. Resumo dos direitos autorais e status. Está dizendo que não foi afetado o meu canal. A visibilidade está como não listado, porque eu já faço isso de propósito, e a monetização não está qualificada. Lembrando que eu fiz essa live no meu canal secundário, que é o Carlos Music Cortes. E aqui estão todas as músicas com direitos autorais. Todas essas. Aqui estão as ações. Você entra nas ações. Aqui você pode cortar a música, substituir a música, remover a música, ou disputar. Nunca dispute um vídeo com o YouTube. É melhor você tirar, ou então refazer o seu vídeo com uma outra música. Você pode substituir a música. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir a música. Você aperta aqui, ele te abre essa tela aqui. Esse vermelhinho está mostrando qual é a música que está com problema. É uma música de 4 minutos, ou seja, eu não posso pôr nenhuma dessas músicas, porque aqui já mostra os minutos. Essas músicas são gratuitas, já são pelo YouTube, ele já te dá várias músicas aqui, que você pode utilizar, que não contém direitos autorais. Nenhuma delas tem 4 minutos. Eu venho aqui, eu posso pôr aqui um gênero. Então vou escrever aqui um hip hop. Opa, achei um aqui. Aqui você pode escutar. Vamos supor que eu tenha gostado. Eu ponho adicionar. Se você perceber aqui, ele já está com o azulzinho. E aí você vai pôr em salvar. Isto não é imediato. Ele vai demorar no mínimo umas 5 horas para completar isso aí. Então vamos salvar. Tudo pronto para substituir a música? Este processo pode demorar um pouco. Assim que a reivindicação de áudio for substituída, atualizaremos as restrições de visualização ou geração de receita. Os usuários continuarão a ver a versão atual do seu vídeo até que as edições tenham sido processadas. E você põe salvar. E aí você precisa esperar. No entanto, você já pode sair dessa página. E se você perceber aqui a minha live, está escrito processando. Lembrando que eu faço lives segundas e quartas às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Eu espero te ver aqui na minha live. Eu deixarei deste lado aqui para que você clique e assista toda a playlist do meu OBS Studio. E deste meu lado aqui, eu deixarei um vídeo mais assistido do meu canal, que é o Prism Live Studio. Se você quiser fazer lives utilizando somente o celular em várias plataformas ao mesmo tempo, não precisa ter mil inscritos. Prism Live Studio aqui para você clicar. E uma coisa que eu sempre falo no final dos meus vídeos, nunca desista dos seus sonhos. Valeu, gente. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri